Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Toronto Folia pra mostrar pra vocês um pouquinho do que é essa festa Rinaldinho e Ninha, então bora lá curtir essa entrevista incrível com esse pessoal que arrasa no Toronto Folia Beijo! Polícia, estamos aqui, Toronto Folia rolando e você aí, showzaço, batendo o bolão novamente, hein? Pô, é uma maravilha, uma emoção tão grande poder trazer e realizar mais um show desse pra continuar fazendo aqui no Toronto É uma grande satisfação Não tinha folia aí, não é mesmo? Vambora, o carnaval não acabou, vambora, Toronto Folia, showzaço, batendo o macarrão, vambora! É! E eu já estou aqui no clima do Toronto Folia com esses meninos, Maravilhosos, estou tão feliz, gente, finalmente chegou o Toronto Folia, não é mesmo? Opa, chegou, né? A gente veio esquentar o negócio É! De contas, a Bahia é profissional nisso, em Botafogo, é isso aí, Ninha! Vocês já estiveram aqui numa turnê e agora voltaram aí pra gente reproduzir essa dose, não é mesmo? Nós aprendemos na vida, Priscila, que tudo que é bom volta, né? Ah, verdade! Os filhos retornam à casa dos seus pais e nós estamos aqui porque o que nós fizemos em 2019 e aí, Naldinho, foi tão gostoso que Toronto Folia pediu pra repetir a dose e nós estamos aqui para repetir de uma forma tão gostosa que esse frio hoje ninguém vai sentir como não está sentindo. Nós já estamos aqui no clima, já daqui a pouquinho vamos vestir o nosso abadá, né? Nossa indumentária O meu já está aqui customizadinho, como vocês estão vendo Claro! E aí, junto com o povo que faz a festa, a sensação de nós, artistas, é ver o respaldo, a resposta de nossas deixas, né? E parabenizar a vocês, organizadores, deste grande evento, porque nós sabemos que não é fácil realizar um evento em nossa terra, imagina na terra dos outros. Então eu quero parabenizar esses garotos maravilhosos brasileiros e, junto com o Rinaldinho, reforçar o caldo pra que hoje todo mundo tome o caldo de Mocotó, aí ó, fica forte pra fazer o som. Perfeito! E deixa eu te perguntar, saindo de Toronto, já vamos pra Vancouver? Vamos, vamos! O trio elétrico não pode parar, né? Não para! A gente segue, né? A galera vai atrás, quem está aqui e quiser repetir, vai, e quem está lá já está esperando. Já está esperando! E é importante pra gente, porque expandindo mais ainda essa fronteira dos nossos carnavais, né? Já estivemos aqui, inclusive com a Gil Melândia na época, né? Nossa amiga e irmã, né? E agora a gente poder estar nesses dois locais, essas duas cidades maravilhosas, que eu sei que tem muito brasileiro, que tem muita energia, né? Que gosta muito da nossa música e a gente poder fazer esse carnaval fora de época pra essa galera matando a saudade de todo mundo é muito importante. E pra você, o que é um showzaço? Me conta! O showzaço é todo aquele show que o artista faz, que se dedica, se predispõe a dar tudo de si para um público. E esse público consegue entender a filosofia do artista, que é uma boa musicalidade. Então, nada melhor pra gente entender que um show bom é quando o público sai alegre e o artista também, diante de tudo que nós preparamos pra fazer. Pra oferecer pra aquelas pessoas que sempre acreditaram, diante de nossos longos tempos de serviços prestados, né? Eu tenho um tempão de serviços prestados, eu tenho 50 anos de carreira. Então, sempre nós fizemos e é por isso que nós retornamos pra fazer mais. O Brasil todo cresceu escutando vocês, não tenho o que falar. E pra você, o que é um showzaço? Ah, eu acho que é como... acho não, tenho certeza, é como o Nia falou, acho que é entrega. A entrega do artista é um conjunto de tudo, né? A galera que se reúne pra poder pensar na festa, né? Aqueles que montam o palco, que fazem a luz, que fazem o som, a banda que tá ali pra tocar, né? Meninos maravilhosos. Você que vem aqui nos entrevistar, né? O cinegrafista tá ali filmando. E aí entrega pra gente no palco e a gente vai fazer o nosso número. E a turma, né? A galera, o público, que é o grande ápice da festa, é o público. O que seria de nós se não fosse o público, né? E aí, realmente, é aquela coisa que o Nia falou, muitos anos de experiência em cima dos palcos. E isso serve pra que a gente, cada dia, melhore ainda mais. E se eu acho que foi bom, né? Se foi bom, a gente retornou. É porque a galera realmente gostou. É bom, e é tão bom, e é tão bom, que os ingressos esgotaram bom. Então, bora lá curtir o nosso Toronto Folia. Aqui agora com a Ângela, só encontra essa mulher nas festas. E hoje, Toronto Folia, novamente aí, showsasso, arrasando com a parceria Blu Macau. Então, olha, é uma honra, né? Muito grande poder estar patrocinando o evento. Dando uma força aí pro showsasso, que tá fazendo um trabalho incrível, né? Trazendo artistas, assim, poderosos pra nossa comunidade. E uma mensagem pra comunidade? Então, comunidade, olha, a showsasso faz o evento, mas ela precisa do apoio de vocês. Então, é muito importante que a comunidade participe, seja quem for que esteja vindo. Venham, venham participar, venham dar a sua força. Porque é muito trabalho e é gratificante ver isso como a gente tá vendo hoje, casa cheia. Olha só, recado dado, hein, gente? Bora lá, beijos! Fala aí pra mim, o que vocês estão curtindo aí hoje nessa festa? Eu tô curtindo tudo, bebida boa, gente bonita, música boa, tudo de bom. Ai, adoro gente assim nessa vibe. Tudo bonito, tudo gostoso. Todo mundo animado, gostoso, tá tudo maravilhoso. A vibe brasileira tá ao máximo. A vibe brasileira tá ao máximo. A vibe brasileira tá ao máximo. Meninos aqui, brasileiros, todos os lindos comigo. Diego, quanto tempo no Canadá comigo? Chega pra cá. Eu já tô há seis já. Há seis anos isso. Olha que bacana. Sempre curtindo as festinhas brasileiras. Aproveitando, né? Trabalhando bastante, tem que ter um restinho pra aproveitar isso. Tô fazendo seis anos. E sempre curtindo aí as baladas da Chauzaço. Tô fazendo um maravilhoso, muito bom. Parabéns pra Chauzaço. Maravilha! E as mãozinhas em cima vibrando como é que é. Tá bonito! Brasil! Simbora!